A crise ambiental tomou conta dos noticiários nos últimos dias. A alta nas queimadas e alertas de desmatamentos na região amazônica neste ano chocaram especialistas e a população no geral. O crescimento dos indicadores causou reação também fora do Brasil. França, Alemanha, Suécia se manifestaram. Houve até boicote de algumas marcas internacionais que suspenderam a compra de couro brasileiro em respostas queimadas. Quais as consequências ambientais e sociais dos incêndios criminosos que se espalham pelo norte e outros estados também? Para essa conversa sobre a Amazônia, queimadas e invasões de terras, a gente recebe hoje Paulo Junqueira, do programa Xingu, do Instituto Socioambiental. O Paulo Pancararu, advogado especializado em direitos indígenas e direito ambiental. E a Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa quinzenalmente do Bom Para Todos, propondo reflexões sobre temas importantes como esse de hoje. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Olha só, só nesse final de semana, estados do norte, no centro-oeste e no sudeste do país registraram incêndios. Muitas vezes, na maioria delas, incêndios criminosos. A notícia de hoje é do fogo que voltou a atingir Alter do Chão, no Pará, neste sábado. O governo do Pará pediu ajuda ao governo federal, inclusive. Brigadistas voluntários têm trabalhado na contenção do incêndio. Importante, o fogo atinge uma área de proteção ambiental no oeste do Pará, à margem do rio Tapajós, e é território do povo Borari. Além disso, nessa região, que é considerada um paraíso turístico, existe um loteamento ilegal e uma invasão de terras, que há pelo menos três anos, vem transformando essa área em uma zona de conflito agrário. Uma pergunta que eu quero fazer para os nossos participantes é, quando a gente fala incêndio criminoso, o que é um incêndio criminoso? O que tem por trás disso? Vou conversar com o Paulo Junqueira. Boa tarde. Alô? Tudo certo, tudo certo. Não, pode responder. Não, não, precisa. É só que a gente não ouve, mas na TV ele está todo mundo ouvindo. Desculpa, gente. Bom, poucos incêndios são espontâneos. Sim. Se a gente pensar que, mesmo numa situação que nem agora, que está lá, não é um ano extremamente seco, a gente já teve anos mais secos na história, mas mesmo se pensar num ano extremamente seco, a hipótese de um incêndio, de uma combustão espontânea é muito pequena. Então, todo esse fogo que está acontecendo é incêndio que alguém foi lá e colocou e criminoso. A diferença do criminoso e do não criminoso é que, em alguns casos, tem autorização para botar o fogo, que não é o caso atualmente. Sim. Então, todos os incêndios eu estava, quando rolou o 10 de agosto, eu estava lá na região, eu estava lá na BR-163. Estava tudo pegando fogo mesmo, quase toda a extensão da BR-163. Inclusive, nesse dia do fogo que você mencionou, as autoridades estavam sabendo que isso ia acontecer. Parece que o Ministério Público, enfim, fez uma nota, enviou com esse aviso de que estava rolando nos grupos de WhatsApp essa agenda do dia do fogo, que era colocar intencionalmente fogo nessas áreas. É. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Agora, o interessante, Paulo, é que essa que a gente citou em Alter do Chão é numa área de proteção ambiental. E muitos desses incêndios criminosos acontecem nesses territórios de proteção ambiental, terras indígenas. Por quê? O microfone, não esquece. O incêndio nas áreas indígenas, nessas áreas, está associado à invasão de terras, aos interesses de madeireiros, de pessoas que querem se apropriar das terras, praticar o garimpo ilegal. Então, essa é a forma que o incêndio criminoso tem chegado até as terras indígenas. Pelo que eu li, primeiro eles colocam, eles desmatam, que é o primeiro momento, desmata, e depois colocam fogo, que é para limpar a área. É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. Primeiro passa correntão, derruba. Mas tem uma outra coisa acontecendo, né, que no Parque Indígena do Xingu, em especial, né, que é mais ao sul, ali na região, que a gente monitora lá desde 84, a incidência de incêndios, né. E até 2000, né, não tinha, assim, era 0,001% do território queimava, mesmo com o uso que os índios fazem e têm que fazer do fogo, para limpeza, para limpeza de roça, para manejo de sapé, para fogueira, para cerâmica, para um monte de coisa, eles usam o fogo, e o fogo nunca se alastrava, né. De 2009 para cá, né, mesmo eles fazendo o mesmo uso do fogo, os incêndios tomam proporções, assim, preocupantes. Chegou a queimar quase 300 mil hectares dentro do parque, né, mais de 10% do parque atingido pelo fogo, né. Que é um outro fenômeno. É um fogo criminoso? Não é um fogo criminoso, é o uso que eles fazem. Mas o que aconteceu foram 6 milhões de hectares de desmatamento na bacia do Xingu, do lado de fora, nas nascentes, só na parte do Mato Grosso, né. E isso leva ao ressecamento da floresta, e o fogo lá dentro também acaba tomando proporções, se espalha bastante. Tem alguma relação com as mudanças climáticas, que tornam o local mais árido, mais seco, e faz com que esse fogo se alastre de uma forma mais... Tem, tem. Nesse caso em específico, tem uma coisa muito local, né, é isso. Esses 6 milhões de hectares foram desmatados, a maioria nos últimos 30 anos, né, ali na bacia do Xingu, é de uma ocupação recente. Então tem uma alteração no microclima ali regional intensa. Mas não é só lá que isso está acontecendo. Lá é um caso extremo, né, que a gente vê a olhos vistos, mas não é só lá que isso está acontecendo, não é só o microclima do Xingu. Claro. Agora, Paulo, muito tem se falado sobre o discurso do presidente, como isso influenciou nessas ações de incêndios criminosos. Você vê relação direta? Totalmente. É uma situação que não é por acaso que acontece. As diversas manifestações do presidente da República contra a demarcação das terras indígenas e a falta de apoio para os órgãos públicos atuarem, o IBAMA, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes, a desestruturação desses órgãos está ligada a essas ações de pessoas dos setores que têm provocado esses incêndios. Sim. Eu estive em Alter do Chão há três semanas participando de uma atividade com lideranças indígenas. Nós estávamos discutindo o fortalecimento das organizações e povos indígenas para elas atuarem em defesa dos seus territórios e do meio ambiente. Já estavam acontecendo essas questões relacionadas ao incêndio, aos incêndios nas terras indígenas, na Amazônia, mas não imaginava-se que ia chegar até Alter do Chão, uma cidade muito bonita, o rio Tapajós ali, uma paisagem linda e agora nós estamos vendo que tem chegado até lá essa situação. É muito lamentável. Como os indígenas têm percebido essas ações criminosas? Eles percebem que houve um aumento nesse ano de ações criminosas contra territórios indígenas? A coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, vem denunciando o aumento do fogo no território das diversas comunidades indígenas e vê com muita preocupação essa situação, porque o território é a casa do indígena. A mata é onde se retira os alimentos e garante a sobrevivência das comunidades. Então o impacto sobre os territórios e as comunidades indígenas decorrente dos incêndios é muito grave. Claro. A Ana Valéria, o Fundo Brasil, na verdade, sempre vem aqui, às vezes na figura da Ana Valéria, às vezes de outros representantes, falando um pouco sobre como se faz essa conexão entre os problemas que existem e, de certa forma, as organizações que trabalham para resolver, para acenar esses problemas. E essa questão, tanto indígena quanto a questão de ONGs que trabalham com o meio ambiente, são questões importantíssimas, enfim, são pautas importantíssimas e que vocês também estão presentes. Com certeza. Boa tarde, Thalita. Eu acho que é fundamental, num momento como esse, você poder reconhecer a relevância de organizações não-governamentais, a relevância de organizações indígenas, de povos e de comunidades indígenas, comunidades tradicionais na Amazônia. Se a gente olhar bem, o grande refúgio da floresta amazônica ainda hoje está nas terras indígenas, nas unidades de conservação, nas áreas onde vivem populações tradicionais, onde você tem aí a grande riqueza. E não é à toa, porque essas comunidades, esses povos, eles dependem, eles têm uma relação intrínseca com o meio ambiente, de preservação, de proteção, porque dali depende a sua reprodução física e cultural. E, portanto, você, em momentos como esse, sempre, mas em momentos como esse, é muito mais, talvez mais fácil, mais possível que a população do Brasil como um todo compreenda a necessidade de você apoiar essas comunidades, de esses povos. Quando a floresta queima e nos afeta a todos, como afetou São Paulo outro dia aqui, a gente começa a se tocar de que tem uma floresta ali, o que você faz com ela. E aí vem essa coisa da relevância de você apoiar quem está lá, de quem está lá e que está fazendo a coisa certa, que está protegendo, que está preservando, que está cuidando de uma maneira diferenciada, que não está explorando só por explorar, de uma maneira negligente, ou, enfim, com fins únicos, exclusivos, privados ou econômicos, sem se aperceber da relevância que é a floresta em pé e que povos indígenas, comunidades tradicionais, venham há séculos vivendo dessa maneira. O Fundo Brasil de Direitos Humanos tem feito, faz uma série de apoios, apoia essas organizações, essas comunidades, a gente vai ter hoje aqui alguém do movimento Xingu Vivo, que é apoiado de um dos editais do Fundo, a gente tem apoiado organizações indígenas que estão na Amazônia trabalhando com esses temas, com o tema do desmatamento, com o tema da exploração irregular de recursos naturais. Isso é absolutamente fundamental, que a sociedade brasileira possa entender a relevância desses trabalhos e possa apoiar politicamente, inclusive financeiramente. Claro. Paulo Junqueira, a gente, como a Ana Valéria disse, para a gente chegou a essa informação das queimadas quando o céu de São Paulo ficou preto. Um pouco antes, é claro, mas acaba nos afetando quando o céu de São Paulo fica preto. Como que é? Você esteve lá, você falou, no dia do fogo eu estava lá no Pará. Como é o clima nessa região? O que você tem sentido? Porque o que chegou até a gente, as informações, é que a articulação nesses grupos são grupos que reúnem muita gente, muitos fazendeiros, ou seja, é gente que tem muito dinheiro e que tem interesses econômicos lá naquela região e que acaba, de uma certa maneira, fazendo o que quer. Qual é o clima nessa região? Então, eu não sei se a gente, só a gente que tem muito dinheiro. É, porque o fogo é um pedaço da história, mas quando a gente pega as atividades criminosas como um todo e até as atividades criminosas incentivadas por nosso presidente, a gente tem a grilagem, está aumentando, então a gente tem lá, o Rebio Nascentes do Xingu, aumentou, lá na terra indígena, Arara, ali na beira da Transamazônica também. Os Xicrim agora foram lá tirar os grileiros de dentro da terra deles. Estava falando hoje com o Marcos Welles, a Ruto Cara, fechou o ano passado com menos de 2 mil garimpeiros lá dentro. Está com mais de 20 mil. Por incentivo dele, vamos lá, vamos garimpar, vamos garimpar dentro de terra indígena. Garimpar é outro problema grande. Isso não é necessariamente gente com muito dinheiro. Isso tem um clima, assim, de... Tem um clima de essas atividades mesmo que ilegais vão ser toleradas e vão ser incentivadas. Agora, o sentimento é a gente, pela primeira vez, eu estou há 20 anos trabalhando lá no Xingu, pela primeira vez a gente está adotando protocolos de segurança. Do tipo? Do tipo, eu fui para lá, agora não era para parar em Castelo dos Sonhos, que é uma cidade lá na beira. A gente acabou tendo que parar, não aconteceu nada, mas era uma recomendação, não parem em Castelo dos Sonhos. Não pinte de higiene e papo para as pessoas não nos identificarem. É mesmo? É, evite colares. A gente tem protocolos de comunicação, estamos indo para onde, chegamos, estamos indo para outros lugares, enfim. Rotas de fugas, fazendas que a gente conhece, tem uma série de... A gente sempre soube que no Brasil é muito difícil ser um ativista de meio ambiente. Inclusive, o maior número de mortes de ativistas é os que defendem o meio ambiente. Agora está pior, então. Agora está pior. Agora está pior. É isso, há 20 anos eu estou lá. Eu nunca fui parado. Eu fui esse ano, não é? Parado? Por fazendeiro. Fui parado, eu estava indo, estava na estrada, são 300 quilômetros de terra. E eu estava indo, dirigindo sozinho, que é outro protocolo que a gente tomou, ninguém mais dirige sozinho. E um fazendeiro parou, eu achando que ele queria ajuda, eu encostei o carro. E ele colocou a mão dentro, assim, meio que me abraçou. Onde você está indo? Você é de São Paulo, né? Você é hongueiro. Quem dá o dinheiro de vocês ficou ali numa intimação. Aí eu vi que ele não estava armado, que nada ia acontecer. Respondi o que eu tinha que responder. Falei que a gente trabalha também com os fazendeiros, porque também tem que conversar com eles. Tem que conversar com todo mundo e seguir minha viagem. Mas tem vários relatos dos índios. Eles estão, com os índios, está sendo muito mais tenso. Principalmente lá no caso do Xingu, tem duas terras indígenas. Uma que eles ainda estão demandando, que é a terra indígena Jatobá, do Zikpeng. E a outra que foi demarcada ainda no último ano da Dilma, que é a terra indígena Narovuto. Que está tendo uma pressão muito grande em cima dos índios. Pelo flores, existe dessa terra. Vocês não vão ter isso, com ameaças, inclusive. Fazendas fechando o caminho para eles. Aqui vocês não passam mais. Então, enfim, tem um clima de tomem cuidado. Que a gente é dono do pedaço agora. É um discurso que encontra respaldo no discurso do presidente. Quando fala das ONGs, quando criminaliza as ONGs, que as ONGs são as responsáveis pelos incêndios que acontecem. Enfim, encontra respaldo nesse discurso. Agora, Paulo, ele falou sobre essa questão de não poder se pintar. Enfim, para os indígenas, essa situação é muito pior. Porque as próprias características indígenas já descrevem quem você é. E eu acho que esse enfrentamento é muito pior. Então, afeta a identidade, o direito de se expressar livremente. O direito de ser, porque na pintura indígena não é só uma manifestação artística, mas é uma manifestação do próprio ser que vem dos seus antepassados, que tem todo o significado espiritual. Então, as pessoas, as comunidades indígenas, não estão podendo se apresentar como são. Seus direitos culturais estão sendo violados. Além de toda a questão ambiental, da vida normal nas aldeias, são vários os prejuízos que as comunidades sofrem. Por exemplo, nessa reunião que tivemos em Altamira, uma liderança da terra indígena Araribóia, do Maranhão, comentou que durante o incêndio que aconteceu nessa terra no ano de 2018, eles perderam os documentos das associações. Eles tinham suas associações e, por isso, o incêndio destruiu a documentação e já não estavam podendo receber recursos para apoiar a comunidade. Exerceu um direito que também está garantido pela Constituição, que é a liberdade de associar-se para defender a própria comunidade. Então, são várias as consequências, como essa própria questão do direito de existir como um povo diferenciado e outras questões. É muito para além do território, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. A gente agradece.